3, 2, 3, 4, 3, 6, 6, 7, 8, 9 sozinha, vamos? 1, 2, 3, 4, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Segura, segura Não tá pesado isso aí, tá leve Vambora, sobe Um Sem medo Dois Uma Duas, vambora Três, vambora Quatro, vambora Vamo Cinco, quero mais Cinco, quatro, vambora Tchau Tchau.